Agora sim vai tentar autorizar a cobrança. Vem Denis, de pé esquerdo, manda essa bola pra dentro da grande área. A bola fica viva, chega por ali, afastando o perigo. A defesa do Rio Claro. A tentativa ainda é do moleque travesso. Marcação pra cima dele, do Alan. O show, a levou a melhor o Alan. Já mandou, o juizão tava por ali, ainda tem sobra do Rio Claro. A batida direta nas mãos do André Dias. A ação pra cima dela, rouba essa bola, o moleque travesso já vem com o Irã. Pelo lado direito do campo, ele tem espaço, vem avançando, tenta o cruzamento. Juventus tenta avançar. A bola chega com o Jair, pelo lado direito do campo. Ele sai bem da marcação do Elias, tenta o cruzamento. A bola fechada, ainda fica viva dentro da grande área, afasta o perigo. A defesa do Rio Claro. Percício Juventus, pelo lado esquerdo do campo, vem cruzamento. Toque de cabeça! Torna Javari, vem pra cobrança. Denis na batida direta, a bola sai. O que é jogo, já tá lá pelo lado direito do campo, avançando. Consegue sair bem da marcação, passe mais atrás, vem o chute pra fora. É, dessa torcida do Juventus. Agora falta pro Galo Azul. A batida direta pra dentro da grande área, mas a bola vai ficar ali tranquila. Adriano mandou mais à frente, com o Maikinho, vai tentando avançar. Ele tem espaço, consegue o passe dentro da grande área, vai chegar firme agora. Sempre ele na cobrança de bola parada. Tá autorizado. Vem de pé esquerdo alçar essa bola pra dentro da grande área. Teve um desvio de cabeça. Onde vocês estão assistindo a gente. E olha o Rio Claro, bola com o Jadson dentro da grande área. A bola passa. Marração, obrigada. Isso aí, vai acompanhando e vai mandando a felicidade também de vocês. É, mas olha o Rio Claro, o Jadson conseguiu boa tentativa. Agora o cruzamento não foi do jeito que queria, mas a bola ainda sobra com o Cezinha pelo lado esquerdo. Recomeçando a partida. Já temos 15 minutos e vem o Rio Claro na tentativa de fora da grande área. A tentativa. Se arromar a cobrança ali, agora não foi tão alta. Acabou desviando novamente, a bola saiu pela linha lateral. Já cobrado rapidamente. É jogo Romário. Tenta encarar a marcação. Manda o cruzamento forte de Alisson. Manda com Romário. A bola volta novamente com ele. Tocou no Romário mais à frente. Ele viu a abertura. Tentou o chute. A bola sai. Pegal. Era pro Belly. A bola recuperada. Vem o Juventus. Maikinho na velocidade. Já conseguiu abrir com o Luangama. Ele sai bem na marcação. Tenta o cruzamento pra dentro da grande área. Afasta o perigo. Vem Betinho. Tem marcação pra cima dele. Ele tenta sair de um, de dois. Peço. Tentando trazer perigo. Betinho. Vem na cobrança. Manda pra dentro da grande área. A bola passa. O Victor. O goleiro do azulão. Tá autorizado. Vem o Tiaguinho na cobrança direta. Afasta o perigo. Victor Golas.